Graças a Deus Graças a Cristo Glorioso Graças a Cristo Salvador Por me perdonar Graças a Cristo Salvador Graças a Cristo Glorioso Graças a Cristo Salvador Por haberme perdonado Graças a Cristo Salvador Graças a Cristo Salvador Graças a Cristo Salvador Por haberme perdonado Graças a Cristo Salvador Graças a Cristo Salvador Graças a Cristo Salvador Graças a Deus, graças a Deus 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 Obrigado por Deus. 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 Obrigado por Deus.